Ah, eu nem vi que eu tava gravando. Falei, olha o que que me fala, Matheus. Estamos aqui pra mais um vídeo de galera. Eu vou ensinar aqui a vocês como fazer uma sarrada nos stick notes. Pra quem não sabe, stick notes é um aplicativo de animação que você pode animar, né? Ou então fazer uma foto, tipo esse aqui, por exemplo. Aí eu vou clicar... Tipo, eu só coloco uma página de animação. Como essa aqui. Aí eu deleto tudo e coloco só isso, entendeu? E aí eu vou tirar minha foto. E, bom, eu vou mostrar a animação aí que eu fiz, como eu fiz pra fazer a sarrada. Vai lá, ele corre, dá um pulinho, dá uma sarrada e cai de joelho. Beleza? Eu vou ensinar aqui passo a passo. Eu vou sair aqui, primeiramente. Fazer... Projeto, eu vou só... Não, só lá não. Entrei um pro projeto. Ok, eu vou usar esse aqui mesmo, então. Bem, se você já tem um mapa já pronto pra isso, você não precisa fazer o que que eu vou fazer agora, se você já tem um mapa pronto. Que é aqui, ó. Que é aqui, ó. E... Escreve flor. Que é essa tábua aqui. Só pra virar o chão. Faz. Pra ele fazer a sarradazinha. Pancha, vai lá, ajeita. Vai com uma ajeitada também, ó. Tá muito forte. Levanta um pouco. Mexe. Tal. Mexe, tal. Deixa mais ou menos assim, paradinho. Coloca o frame. Mexe aqui. Mexe aqui. Mexe aqui. Olha o colorido aí, pra não ver, ó. Tá vendo? Ficou bacana já, ó. Cinco páginas só. No começo. Vou agitar um pouco o braço também. Tá vendo? Ele já tá começando a mudar já. Próxima página. Opa. Deixa eu mexer um pouquinho. Mais pra frente. Coloca pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tá vendo já como ficou, ó. Essas pernas aqui flutuando, vai ser pra eu fazer a parte da sarrada. Beleza? Agora a gente vai começar a mexer os braços. Seguindo. Quarto. Agora isso já é hora de colocar os braços pra frente. Opa, não é pra você mexer aqui, não. Pã. Pã, você mexe aqui pra cá. Sobe mais um pouco. Aí já dá essa radinha. Aqui é mais ou menos assim, ó. Coloca aqui, tá ligado, meu? Dá umas... Uma loucura aqui atrás, tá ligado? Ajeita só um pouquinho mais os pés. Aqui. Um pouquinho mais. Beleza? Aí as mãos pra trás. Adiciona o frame, 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 adiciona o frame. Um pouquinho mais. Vou colocar essa raro, porque ele fez ele mexer. Agora é só começar a ajustar, não, aqui ficou muito, beleza, agora foto só mais humanos para cá, e aqui, e aqui, beleza, agora vai ver, ficou bacana agora, colocamos o FPS que eu acho que vai ficar mais bacana, colocar uns 13, no mínimo 10 ou 13 que fica bem bacana, fica perfeito, uma sarrada, beleza, aí é como ficou, ficou bacana, e bom, é isso, né, mas pensa isso, não precisa fazer muita coisa não, se você quiser colocar outro boneco, você pode, igual aqueles cinza que aparecem no começo, eu vou revelar aqui o nome dele, que é Stick Base, deixa eu ver aí, mas não é só esse não, você coloca base, base, é porque não, não, coloca só Stick mesmo, coloca Stick, não tá passando, mas não sei porque eu fiz alguma coisa, é porque eu ainda sou novo, entendeu, tá ligado, só que aí, eu já tô aprendendo um pouco, tá ligado, eu vou mostrar aqui um dos personagens que eu tinha baixado só para fazer uma luta, só que acabou que a luta ficou tão ruim que gente já não dá mais vontade, short, me, noshot, guiando, 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 enquanto eu esteja galera, eu vou fazer uma animação aqui, aí vocês avaliam aqui, beleza, como vai ficar, então vou dar um corte aqui rápido, ó, lá. Então galera, depois de um tempinho aí eu consegui terminar, eu até consegui, eu consegui não, eu baixei um negócio aí para a animação Fica muito mais legal Que, ó, vocês vão olhar aí Bem pouca página Mas também é uma animação bacana de ver Aqui ele tinha quebrado A coisa, só que Ele demorou pra andar Porque a animação não tá com jeito muito bom Não Vou colocar isso aqui 13 Aí ficou melhor com 13, né Ainda mais o bonequinho ali Que deu aquela rapidola Né Ele foi lá e Bateu nele Né Eu ensino pra vocês Como é que faz esse dash no próximo vídeo Bom, se vocês quiserem saber Aí o vídeo vai tá aí na descrição Se eu Consegui postá-lo, né Aí eu atualizo A descrição E coloco aí pra vocês Então é isso E falou Tchau Tchau